Bom, e aqui ao meu lado nós temos três grandes histórias. Eu adoro contar histórias. Vocês sabem que a vida do jornalista, do repórter, é contar histórias. De preferência, histórias boas e nem sempre a gente conta. Hoje a gente vai falar dessa jovem bailarina que já tá ali com o pezinho pra frente. Me ensina aí, Luma. Tô elegante? Tô bem? Ah, é assim também? Muito bem. Gente, a Luma, essa simpatia bailarina tem quantos anos, Luma? Nove anos. Nove anos, muito bem. E aí, Luma, hoje vai ter um espetáculo, a gente vai falar já já. Mas primeiro eu queria saber como é que você começou a gostar. Porque eu, quando era menorzinha, muito tempo atrás, também quis ser bailarina. Todo mundo acha, toda menina, né? Alguns meninos também, a gente sonha em ser bailarina. Você já sonhava ou foi influência de uma dessas avós que estão aí atrás? Não olhem pra ela. Ou da mãe? Eu sempre quis ter um projeto, independente do que fosse. Aí, um dia eu tava na casa dessa avó linda, perfeita. E aí, eu tava conversando com a minha mãe. Como é o nome da mamãe? Mayara Camila. Mayara. Aí eu me lembrei que, desde muito novinha, eu sempre gostei de balé e que eu faço desde os dois anos. Dois aninhos, né? Só que tava na pandemia e não tinha mais balé, né? Pra fazer porque todos estavam fechados. E aí, eu conversei com a minha mãe, dizendo que queria abrir um projeto de balé, porque era uma coisa que eu gostava muito, né? E aí, eu comecei a falar com ela sobre isso, sobre isso. E decidi o nome do balé, que ia ser Balé dos Sonhos. Balé dos Sonhos. Bom, peraí, eu vou pedir uma pausa pra você e vou dar bom dia pras avós, tá bom? E a gente continua a conversar daqui a pouco. Pode ser? Pode ser. Fechou? Muito bem, tô apaixonada, gente. E aí, vovó, temos duas avós. Fernanda e Joana. Muito prazer, um bom dia. Ela deu aí uma resumida, mas eu tô com um hiato aí. Ela começou com dois anos. Vamos começar, então, com a avó Joana. Joana, ela começou com dois anos, porque gostava, né? Aí, depois, ela já falou que tem um projeto e falou da pandemia. Organiza aí pra gente ver essa questão do tempo. A questão foi o seguinte. A nossa família já gosta muito de dançar. Certo. Dançar o quê? Dançar tudo. Eu, por exemplo, na minha adolescência, também fazia aula de dança. Massa. E aí, o avô gosta de dançar. Como é que é o nome do vovô? Massal. Massal. E aí, ela também gosta... A mãe dela também gosta de dançar. E nessa influência, a gente colocou ela no balé, né? Sim. E pensou que com dois anos ela não fosse se identificar. Se identificou muito bem. Continuou por gostar. Não foi por obrigação, né? Sim, vocês colocaram como uma atividade, né? Como uma atividade. Isso que eu queria saber. E aí, ela mostrou que sim, beleza. Que gostava, que se identificava. E aí, continuamos. Continuamos. Quando veio a pandemia, foi o que ela contou. Ah, por isso que ela já falou da questão da pandemia. Então, esses anos todos... Agora, vou conversar com a outra avó. Esses anos todos, Fernanda, ela mostrou evolução, mostrou que estava gostando. Como é que chegou até o projeto Balé dos Sonhos? Ideia dela mesmo junto com vocês? Ou vocês já tiveram esse olhar? Sim, como ela mesmo já havia pontuado pelo início. Bom dia. Desde o início, ela é bem precoce. Eu notei. A escola só pegava com dois anos e meio. Fala bem demais. Com três anos. Ela fez o teste e já foi aprovada. Então, desde o início, ela já se identificou bastante. A professora dela via esse potencial nela. Foi indo, chegou aos quatro, cinco anos sem parar de fazer balé. Quando chegou aos seis anos, pandemia. Aí, um dia, como ela iniciou, nós estávamos lá na minha casa, sentada no sofá, quando ela começou a dizer, vovó, porque eu sou pedagoga também e estava nessa época parada. Também, como todos nós, mais home office, né? Isso. E ela começou, vovó, eu tenho um projeto. Que projeto, Luma? Eu tenho um sono. Mas eu estou em dúvida. Eu estou em dúvida não no que fazer. Eu estou em dúvida como fazer e qual layout. Olha a palavra dela, layout. Ela falou layout, mulher. Layout do projeto. Arrepiei, sinceramente. Aí, ela começou a me mostrar, pediu meu celular e começamos a mostrar imagens. E eles têm acesso, né? Então, de repente, isso tudo, essa expressão que ela usou, a questão do projeto, já veio tanto da escola, né, conversar com todo mundo, como também do celular. Ela fica muito tempo no celular ou vocês estipulam? Não, ela é estipulada. Aí, ela ficou lá, ficou, mas eu vou ligar para minha mãe, eu vou mandar para minha mãe imprimir as imagens. Aí, ficamos nessa história. Qual vai ser mesmo o nome? Aí, temos um sonho. Você faz balé. Balé dos sonhos. Ai, ficou ótimo. Me conta, então, um pouquinho agora você, como é que é esse projeto Balé dos Sonhos? Hoje, a gente tem uma pessoa querendo uma coisinha aqui, querendo atrapalhar a gente, mas não vai conseguir. Bom, dizem que é alguém que está querendo falar com a gente, né? Mas eu acho muito importante. Bom, diga, por favor, para mim, como é esse projeto? O projeto começou lá em casa, né? No terraço da minha casa. Sim. E meu pai pegou um espelho que tinha na casa. Aí, como a gente está vendo aqui nessas fotos, é aí? Não, né? Aí é a escola, né? Aí, meu pai pegou um espelho que tinha na casa da vovó Fernanda. Sim. E colocou lá no terraço de casa. Só que a minha bisavó era diretora de uma escola que estava fechada há sete anos. Sim. E aí, ela deu as chaves, né? Para a gente. E a gente começou a fazer o balé nesse espaço, nessa escola, né? Como é o nome da bisavó? É, Bisa Rosa. Bisa Rosa, tá bom. Aí, a gente foi, né? Conseguiu arrecadar o dinheiro. Como? A gente fez um... Uma vaquinha, uma rifa. Massa. A gente até fez uma apresentação, para chamar mais atenção, né? E fez a rifa. Legal. E aí, a gente conseguiu arrecadar o dinheiro de comprar o espelho e as barras. E, graças a Deus, está só indo para frente. Nossa, que massa. Minha gente, que menina é essa? Eu posso levar ela lá para casa? Não. A gente não fez. Ela fala tão bem, né? Ela é tão... Sempre teve essa desenvoltura, né? Sempre, sempre. Ah, pois é. Olha, muito bom, porque vocês incentivaram. Porque, gente, é muito importante, e isso eu posso tirar por experiência própria, que a gente, quando tem a criança, já coloque numa atividade. Hoje em dia, a gente fala muito na questão financeira, a gente sabe que a questão financeira pega muito, mas hoje nós temos vários projetos. E aí, dentro dos projetos que existem na sua comunidade, no seu bairro, você coloca seu filho, ele não é obrigar, como a vovó bem falou aqui, não é obrigar. É incentivar, né? Ó, o esporte, a arte, a cultura, tudo, né? Ainda mais no nosso país. Então, assim, incentivou, ela demonstrou que tinha o dom e tinha interesse, e tá aí, ó. E como é uma criança que a gente nota a desenvoltura, que a gente nota a precocidade mesmo, ela é precoce, né? Aí foi para o projeto. Hoje, o projeto tem quantas crianças, né? Quantos jovens, alguém pode se inscrever? Diz essa parte aí para a gente um pouquinho, Numa. Por enquanto, a gente não tá mais recebendo menino, porque já tá bem locado. Quantas pessoas já tem lá? Tem mais ou menos umas 40 e 50 crianças. De que idade a que idade? Lá a gente pega de 3 até 10, né? Até 10 anos. Até 10 anos, né? E as crianças têm um perfil, têm que estar estudando, são crianças carentes, como é? Assim, como desde o início, a intenção dela era ajudar as crianças que não tinham como pagar o balé, Esse perfil ainda continua. Ótimo. Continua. Quais são as exigências? Porque todo mundo quer fazer, né? Mas tem que estudar. Isso. Que esteja estudando e, principalmente, que não tenha condição de pagar. Sim, sim. Hoje tem muita gente que tá procurando, Edna. Só que, infelizmente, a escola, como a Alma já frisou, é uma escola que foi cedida. Nós não temos recursos suficientes para manter o espaço. É mantido por ajuda de mãe, avó, pai, todo mundo. Opa, então vamos aproveitar aqui. Você, empresário, você que tem condições e quer ajudar alguém e não sabe como, ou ajuda aleatoriamente. É bom a gente ajudar alguém que bate na porta da gente, pedindo uma alimentação, pedindo uma roupa, um calçado, um móvel, enfim. Mas quando a gente já tem um projeto que é direcionado, como nesse caso, é bom a gente ajudar o projeto. Ainda mais quando a gente tá incentivando crianças a estarem praticando, no caso aqui, a dança, o balé. E tem outros também. Você que tá aí nos vendo, nos ouvindo, olha que maravilha esse projeto. Como é que as pessoas podem ajudar, se esse empresário, empresária, ou alguém particular mesmo que está vindo, queira ajudar. Como é que faz, então, Fernanda? Nós precisamos. Fernanda não, Joana, né, Joana? Nós precisamos de ajuda em todos os sentidos. Cita aí pra gente. Primeiro, as professoras são professoras que já foram professoras da Luma, são voluntárias, certo? Então a gente não tem como arcar um salário pra elas, uma remuneração pra elas. Então o que a gente faz? Só um sábado, aliás, todos os sábados. As aulas são aos sábados? Aos sábados pela manhã. E cada sábado fica revezando as professoras voluntárias. Qual é o bairro, Rogê? É, o bairro conjunto de São Paulo com a Balidar, onde fica localizada a escola, certo? Era uma escola da prefeitura, foi cedida pela Secretaria de Educação do município. Parabéns, então, a gente aqui critica, mas parabeniza. Parabéns, então, por essa iniciativa. É, uma escola fechada há muitos anos e a Secretaria de Educação do município liberou a chave e tudo pra funcionar lá. E o que que acontece? Tem uma pessoa que ajuda com uma quantia irrisorezinha, mensal, que a gente dá uma ajudazinha aqui, lá, pras meninas, pra gente ir buscá-las, pra vir dar aula, pra elas não terem que gastar o lucro dela. Quer dizer, não é uma coisa fixa, né? Não, não é uma coisa fixa. E o bom é que fosse uma ajuda fixa, que você que pode ajudar mensalmente, né, que você possa contribuir. Como é que a pessoa faz pra contribuir, Fernanda? É, Edna, nós temos o Instagram, Balé dos Sonhos. Balé dos Sonhos, né? Mas também pode falar direto com a mãe dela, com a mãe da Luma Mayara. Eu posso deixar o telefone dela no ar? Pode e deve. É o 9575-3293. Vamos anotar aí pra gente, bom, então se puder botar na tela. 86 é o DDD, 9, aí... 9575-3293. 9575-3293, né? Isso. Pronto. E podemos falar diretamente com a mãe dela e qualquer ajuda será muito bem-vinda, porque nós começamos com 11 crianças na sala de casa e hoje já temos... 40, né? Mais de 40. Mais de 40. São duas turmas hoje. E na internet, nas suas redes sociais ou do balé, você sabe pra dar pra gente aí, pra o povo poder ajudar e também acompanhar aí a escola de vocês? O nome do... É. Instagram. Instagram. É arroba balé dos sonhos. Arroba balé dos sonhos. Bom, como eu sou uma bailarina frustrada, eu queria que você me ensinasse alguma coisa. Pode ser? Vai lá. O que você vai me ensinar? Não pode pular nem nada disso não, tá? Só um passinho. Olha lá. Pega leve. Faz assim. Assim. É, eu pliei. Aí coloca a mão aqui na cintura. Coloca a mão aqui. Qual cintura, amiga? Nessa, nessa. Nessa. Tô brincando. Aí, abaixa só um pouquinho e sobe. Ah, aqui eu já tô... Eu já sou uma bailarina também fazendo isso? É. Ai, que legal. Pliê, né? Uhum. Quando eu era jovem, tinha... Eu acho que o nome era esse, espacar, que a gente abre assim. É claro que a gente não vai fazer. Você pode fazer. Eu não sei. Você sabe fazer? Sim. Pode ser? Sei. Eu vou assim e assim. Então, faça do jeito que você quiser, porque você é linda de qualquer jeito. Mas esse é melhor, porque é mais fácil. Gente, esse é o espacar. Eu já fiz isso há muito tempo. Muito bem. Vamos aplaudir a Luma Maria Bailarina, que agora eu gostaria que você falasse pra gente sobre o espetáculo de hoje. Você vai participar hoje às sete horas. Vai haver um espetáculo, gente. Olha em que nível que a Luma já está. A Magia do Circo, no Teatro João Paulo II, não é isso? No Disseu. O que vai ter lá no Disseu? Conta pra gente. Fala pra câmera bem ali, ó. Convido o pessoal. Convido vocês todos, né, para assistir o nosso espetáculo hoje, né, dia 25. Que horas? Às sete horas da noite e vão estar vendendo ingressos lá na porta do teatro. E é R$10,00 cada ingresso. E mesmo que a pessoa não foi, quiser ajudar, quiser mandar o dinheiro do ingresso, tem algum pix ou é mesmo através desse telefone que vocês falaram? Pode falar com a mãe dela. Com a Milena, né? Com a Mayara. Com a Mayara, que é a mãe da Luma. A mãe da Luma. E aí, ela vai incentivar porque ela gosta, é o perfil do programa. E aí, assim, nós temos muita coisa pra conversar com vocês. O tempo é que é pouco, né? Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar a família. As avós, o pai que tá aqui, filmando tudo. Como é que é o nome do papai mesmo? Luan. Luan, né? Que nome, só nome chique, famoso e lindo. Só nome de artista. Ah, eu esqueci de perguntar alguma coisa. Vocês têm alguém na família, assim, que levou o balé pra frente? Ou uma dança? Artista. Tem algum artista que ela talvez tenha se inspirado? Não. Não. Foi mesmo? Incentivo puro de vocês. Ah, Luma, e pra fechar, tem que fechar, né? Uma última pergunta pra você. O que que você pensa hoje, né? Porque eu espero perguntar muita coisa pra você durante muito tempo. O que que você pensa do teu futuro? O que que você quer ser? Você quer seguir a carreira? Você quer ser professora? Ou você quer ir pro exterior? Você é uma bailarina? Eu quero ir pro exterior com ginástica olímpica. Ah, ainda tem isso. Que legal. Muito bem. Gostei, hein? Gostei. E aí, já sabe, estudar muito, né? Dá dureza mesmo, né? Pois, olha, foi muito prazer. A outra já tá ali, levantando aquela plaquinha pra mim. Obrigada, amiga. E aí, nós vamos fazer, então. Agora, eu gostaria de parabenizar. Obrigada. Que Deus abençoe você. E que você trilhe essa carreira que você sonha. Porque, ó, balé dos sonhos. Só com esse nome aí, eu já sei que você é daquelas que insiste. Vai em frente, né? Você é teimosinha e vai até o final. Parabéns, tá bom? Gente, parabéns. Joana, parabéns. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Agradecer a TV. Agradecer a todos que estão nos ajudando de forma indireta ou direta, né? Só agradecer. E o balé dos sonhos, se depender da família, não vai acabar. Não de jeito nenhum. Eu já tô nessa com vocês. Precisando aí de alguém pra divulgar. Tô nessa, hein? Já sabe. É só me ligar, falar comigo e divulgar aí que a gente divulga, tá bom? Parabéns, Fernanda. Muito obrigada. Viu? Pela menina maravilhosa, pela sua neta. E por ser exemplo. Principalmente, gente, essas histórias, elas nos dão essa chance, né? De estar promovendo, de passar pra vocês. Uma história dessas é um exemplo. Um exemplo em vários aspectos. Primeiro na educação, incentivo a criança, a união da família, onde tem amor, família, união, dá esse bom resultado. O pai tá ali, ó, todos trabalhando juntos, já postando, já jogando. E você, vou pedir mais uma vez. Olha, você tem gente do coração grande e com o bolso cheio de dinheiro e não sabe pra onde vai a conta, ó, lotada. Tem um monte de projeto bacana como esse. Então, vamos incentivar o balé dos sonhos. Tem o Instagram, arroba balé dos sonhos. Pronto, balete, tá? Escreve com dois L's, balete. Qualquer coisa, fala aqui com a gente, com a Lorena, que ela passa pra vocês, tá certo? E o telefone pra ajudar também, ou pra tirar qualquer dúvida. Vou deixar vocês repetirem, que eu não gravei. Repita, Luna. Pode falar, Luna. O telefone pra contato com a minha mãe, Mayara Camila, é 9575-3293. Muito bem, muito obrigada, bom dia. E pra finalizar mesmo, tá? Por favor, o escolhe do próximo jogo. Quanto acontece, acho que a gente vai ganhar de quanto, pronto? 3 a 0. É, 3 a 0. E você? 4. Nossa, essa Luma realmente é uma menina alto astral, positiva, né? Toda a hora. Obrigada, gente. Muito obrigada. Muito prazer, linda, princesa. Prazer é meu. Oh, meu Deus. Prazer de me conhecer. Você é uma pessoa maravilhosa. Oh, meu Deus. Perdoa-se. Oh, meu Deus. Não faz eu chorar aqui, pelo amor de Deus. Você é linda. Muito prazer. Muito obrigada. Qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigada. Beijo lilás pra você. Vamos lá, assistiu o espetáculo hoje. Isso, obrigada pelo convite.